No início da madrugada de domingo, Luiz, a polícia militar recebeu informações de que a vítima, uma mulher de 40 anos, ela teria sido abordada por um autor, né, e ele anunciou o assalto, por volta de duas horas da manhã, anunciou o assalto e quis dizer à vítima, colocando a mão em sua cintura, de que ele estaria armado. Mas a vítima percebeu que seria um blefe dele, né, ele não estava armado, então a vítima ainda tentou resistir ao roubo, eles entraram em luta corporal, mas o autor, ele conseguiu levar, subtrair o celular da vítima. A polícia militar foi acionada e conseguiu identificar este autor, seria aí um menor de 17 anos, ele foi apreendido ainda em sua residência, mas infelizmente o celular, ele não foi localizado. Então o menor foi apreendido e encaminhado à delegacia e pelo ato infracional, né, análogo aí ao crime de roubo, Luiz. Música Música Música